Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus Em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu olha sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata Eu permiti Eu permiti Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi De não responder É que eu prefiro Te ver perder Coisas Do que te perder Até a sua madre Que encerrou Fui eu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas no silêncio Eu decidi quebrar Hoje desci Só pra te explicar Tudo aquilo Tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História Mas no silêncio Decidi quebrar Hoje desci Só pra te explicar Que tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Foi livramento Fui eu Te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História O tempo novo Irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus O tempo novo Irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi livramento Foi eu Te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava Te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Eu não compliquei Também nunca Ei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História Eu não compliquei Nunca Ei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes Da tua História Pelos detalhes Da tua História O tempo Novo Irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém Vem Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou Sarar Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Eu vou curar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém Vem Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou E as feridas Eu vou Sarar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá 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 A CIDADE NO BRASIL Espalharam por aí Que já terminou Que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo E ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo E ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que o cenário Diga que é o fim Diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Não acabou Existe vida aí Há um segredo em tua história Que gera dúvida Que gera dúvida Em quem olha Há um mistério Que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou Pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Por que? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos entendem É que o que Deus Tem pra você É naturalmente Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Meu Deus Por que? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos não entendem É que o que Deus Tem pra você É naturalmente Mesmo quando a minha força Se esgotar A barra Eu não precisarei forçar Eu já entreguei Tudo em oração Nada foi em vão Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo Vai chegar Só vou guardar A semente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente E a sua espera A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É bem melhor assim Tem dias que não temos palavras Lágrimas já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Eu sei Você já passou por isso Mas em ter nenhuma fase Vai passar Parece Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria Para mim Eu sou teu Deus Nunca te deixei Atravessa esse Jordão E cante o hino Da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Você é vencedor Estamos sozinhos Mas em todo o tempo Ao nosso lado O Senhor está Dizendo Filho meu Espere mais um pouco Essa fase Essa fase vai passar Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Espere mais um pouco Eu sou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor E olhe para o que passou Você é vencedor E olhe para o que passou Na minha dor Com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou E me fez entender Que não é minha vontade ou teu querer Posso até chorar Me sentir vazio Mas teu amor preenche o meu ser Posso até chorar O meu poder em ti Nesse momento Vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor Com meu amor manifestarei O meu poder em ti Na minha dor Com teu amor Ele extraiu o meu amor Ele extraiu o melhor de mim Ele extraiu o melhor de mim Me levantou E me fez entender Que não é minha vontade Sim, sim, sim Sim, sim, sim Posso até chorar Posso até chorar E caí, sim, 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 sim Mas vejo tua mão Nesse momento Nesse momento Eu vou extrair o melhor que há em ti Na tua dor Na tua dor Com meu amor manifestarei O meu poder em ti Com meu amor manifestarei Eu vou te erguer A minha mão cura ao teu ser Acho que o meu amor Sempre estarei aqui Cuidando de ti Nesse momento Nesse momento Nesse momento Nesse momento Eu vou extrair O melhor que há em ti Na tua dor Com meu amor Manifestarei O meu poder em ti 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 Neste momento eu vou extrair o melhor guia em ti Na tua dor O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo forte aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Então fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Se eu não desistir Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O Teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente O que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda O Seu caminho eu confio E Deus Por que sou tão pequenina assim? Vou ficar quietinha aqui No Seu corpo esperando o tempo Certo de tudo Por que eu sei que vais cuidar de mim E o Seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O Teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente O que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda O Seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenina assim? Vou ficar quietinha aqui No Seu corpo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o Seu melhor está por mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender O mistério de Tua glória Cristo em Ti Se revelou O que é 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 o que Deixou o céu para buscar-nos Venho pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada irá nos separar Oh, como maravilhoso é Oh, como maravilhoso é O nome de Jesus, meu rei Oh, como maravilhoso é Maior que tudo ele é Oh, como maravilhoso é O nome de Jesus Amor, te venceste O vento rompeste A tua paz agora está O céu te adora Ele proclama tua glória Pois ressuscita Se viver estás És invencível Inigualável E hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Tu nome está Poderoso Poderoso esse nome é O nome de Jesus Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus